Ouvir dizer que não vejo Essa montanha se mover Mas te conheço e eu sei Em teu nome e a poder Ouvir dizer que eu não vou Atravessar essa maré Mas sei que grande é o Senhor Em teu nome e a poder Em teu nome e a poder Eu quero teu mover Cadeias vão romper Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Do impossível sei Milagres eu verei Eu creio em ti Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Pra sempre eu vou confiar Em teu nome e a poder Em teu nome e a poder Eu creio em ti, meu Deus Eu creio em ti, meu Deus Enquanto sinto a lágrima descer Me sinto fraco pra me defender E no meu coração Eu carrego um vazio Eu carrego um vazio Do tamanho de você Me sinto perdido Me sinto perdido mesmo na multidão O mundo quer aplausos Tu só quer meu coração Estou abraçado Estou abraçado, mas me sinto só Em meio a tantos não passamos de pó Poeira em meio a nada Mas eu sei que só Preciso de você e eu E eu sei Que eu não preciso entender Mas que eu preciso aprender A confiar Pois mesmo que eu tente Não saberia explicar Não saberia explicar Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei o que vem Porque Me ama E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu A usar Porque Eu Te amo Só peço que venhas E que arres pra mim Pois todo o meu prazer Se concentra em ti Em te ter Comigo Só em te encontro Só em te encontro o que eu preciso ser Você é o motivo real do meu viver Tu és o meu noivo Tu és o meu novo Em ti está o meu prazer Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei o que vem Porque Me ama E tudo E tudo E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque Eu Te amo Sei que não te mereço Mas eu sei que vem E se eu te chamar Eu sei que vem Porque Me ama E tudo que há em mim Eu quero ofertar Entrego a minha vida Hoje em teu altar Porque Eu te chamar 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 Te amando Ainda me lembro Quando um milagre eu perdi Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Me me faze Tura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tenho pra ser grato Por ter sido tão fiel a mim Deus, Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Vai enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Um, dois, três Bençãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus, eu tenho tantas bênçãos Passem a vida enxergar Passem a vida enxergar Quanto mais fecho os detalhes Sua bondade posso encontrar Para enquanto eu viver Sempre ele me lembra Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Suas bênçãos eu iria contar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu pulo, pulo, pulo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Para salvar Enquanto eu te uso Eu pulo, pulo Que te faz chorar Apesar das feridas Apesar das decepções Eu te chamei Eu te chamei Apesar do passado Apesar das desilusões Eu te chamei Eu te chamei Deixa eu te usar Para cuidar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu pulo, pulo, pulo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu pulo, pulo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Eu pulo, pulo, pulo Eu não te ganhei Espírito de temor Mas se eu puder Enquanto eu te botar Tu irás Onde eu te colocar Tu brilharás Tu brilharás E eu te encher E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, 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 vai Deixa eu te usar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu pulo De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu pulo De tudo Que te faz chorar Amém As muitas gerações Rendidas em louvor Cantando ao poder Uma canção Os que em ti se foram E os que amam de crer Cantando ao poder Uma canção Teu nome É o mais alto Teu nome É o maior Teu nome É sobre todos Os tronos E domínios Governos E poderes Teu nome É sobre todos O Teu povo Aleluia Santo Senhor Rei dos Reis Santo Teu nome É o mais alto Teu nome É o maior Teu nome É sobre todos Todos Santo Exaltado Exaltado Santo 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 Amém 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 Quem nunca chorou aos pés da cama, quem nunca clamou sem nem falar Se sentiu no vale de ossos seus, sem ter força e ânimo pra levantar Hoje venho com autoridade, pra te olhar nos olhos e falar Profetizo que hoje os teus sonhos em nome de Jesus vão se realizar Ossos secos hoje ressuscitarão, todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus tracos se espalharam pelo chão, Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição, Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos, Deus faz ter vida e ter um novo começo O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza, então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Vossos secos hoje ressuscitarão, todo vale tem o tempo pra afindar E se os teus tracos se espalharam pelo chão, Deus faz um reboliço pra te juntar Sobre esse vento que traz aflição, Deus vem com outro que traz restauração E o cenário que era vale de ossos secos, Deus faz ter vida e ter um novo começo Então profetiza E o que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Então profetiza Então profetiza O que se encontra morto passa a ter vida Tanto me quida Música Muitos me conhecem pelo nome Outros me conhecem só te ouvir falar Alguns são de pé, outros de longe Com licença eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou a Kenny que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mas conhecer o começo lá O pão da vida de eu vá Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu tenho um pai Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar Mais conhecido como Yeshua O pão da vida de eu vá Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acabar E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai Eu sou teu pai Estar contigo a cada dia Não puxa na alegria Não, felicidade Ou na dificuldade Não quero algo de momento Eu quero relação Com profundidade Na intimidade E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou teu pai É só a chama Não é sobre religiosidade Eu quero intimidade 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 Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Alfa e ômega, início e fim Tudo pra mim, tudo pra mim Amarei, ômega, lixo e fim Tudo pra mim Sim, a glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Sinto a glória neste lugar Algo grande acontecerá Algo sobrenatural Amém 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 Eu posso te ouvir Eu posso te ouvir Eu posso te ouvir Eu posso te ouvir